Nossa, se eu cortasse o cabelo, acho que eu sentiria a mesma coisa. Eu acho que tu ia ficar pior, né? Porque são seis anos. É, mais tempo ainda, né? Seis anos. Seis anos, assim, é mais tempo ainda de cabelo comprido. Eu não corto cabelo curto desde os 14. Eu tenho 29. Caralho. E nunca te dá a loucura de cortar essa merda e foda-se. Não, assim, eu vou cortar pra uma experiência do canal, né? Vou doar e tudo mais. Eu só não posso dar muito spoiler da experiência, mas farei. Ah, vai ter? Vai. Vamos falar do canal, então. Então, eu conheci o teu canal por causa das experiências que tu faz lá. Mas antes tu tinha o canal que era o Macho Alfa. Macho Alfa. Esse era esse canal primeiro. Esse foi o que surgiu na internet com esse canal? Surgi na internet por causa de um vídeo do Facebook. E aí as pessoas pediram o canal e eu aproveitei o hype e fiz o canal. O que era esse vídeo do Face? Cara, era um vídeo exatamente zoando o estereótipo do Macho Alfa, né? Que eu tava fazendo um coque, falando assim com voz grave, né? Vou mostrar como se faz um coque, como um homem se faz um coque, pá. Aí eu termino de fazer o coque e minha mãe passa atrás e fala, Douglas, trouxe seu todinho. Eu fico, tipo, feliz. Aí acabou o vídeo. Aí comecei a fazer uma série de vídeos desse machão que é sensível, que é fofinho, que toma todinho, esse tipo de coisa. E a galera gostou desse personagem e eu levei pro canal. Aí, então, o canal Macho Alfa, que ele começou como uma ideia, um personagem, mas depois começou a virar um... É, depois eu comecei a falar mais sobre a própria vida e o que as pessoas tinham interesse em saber. Ah, e aí depois tu abandonou esse canal por que e criou experiência? Então, por vários motivos. Um dos motivos é que eu tava começando a consumir bastante canal de desenvolvimento pessoal e eu via que aquilo tava modificando minha vida e eu queria causar a mesma coisa, só que o público do canal Macho Alfa não consumia muito esse tipo de conteúdo. Então, eu falei, eu vou abrir um canal do zero pra produzir um tipo de conteúdo mais específico e tentar modificar as pessoas, né? E o canal já tava com a entrega ruim, né? Não sei se você já percebeu isso, mas alguns canais, às vezes, perdem o alcance do nada. Inclusive, eu perdi o alcance no mesmo dia de um amigo meu. Tipo, eu postei o vídeo e falei, cara, o que aconteceu? Eu mandei mensagem pra ele. O Guilherme. E ele falou, meu, também flopou total. A partir desse dia, nunca mais voltou ao alcance comum. Porque a gente que tá acostumado a postar toda semana, você sabe quantos minutos vai dar pra quantas visualizações, né? Pra saber, ah, tipo, esse vídeo vai dar bom. Em 10 minutos deu tantas mil. E aí, quebrou total essa minha conta, né? Abaixo, muito abaixo. Eu falei, cara, o que aconteceu, velho? E aí, eu, pra aproveitar um novo engajamento, falei, vou recomeçar um canal com uma proposta totalmente diferente. Mas mesmo que não dê certo, eu tinha mais uma meta com o canal, com uma missão com as pessoas e comigo mesmo, de relatar pras pessoas as minhas mudanças e guardar pra mim, aquilo que eu testei, do que fazer muitas visualizações.